Nessa atividade a gente vai ver qual que é a diferença de usar o can para o have to. Então o can, quando eu falo I can play soccer, eu posso estar dizendo aqui que eu posso jogar futebol, porque eu sei jogar futebol, eu tenho a habilidade de jogar futebol. Então o can, ele é difícil traduzir para o português, porque ele vai dar essa ideia de poder, de saber fazer algo. Então se eu digo I can work, vou ver o que tem, se tem alguma combinação. I can work tomorrow, eu posso trabalhar amanhã. Então, você estava doente, aí o seu chefe te liga e fala, e aí como é que você está? Você acha que você tem que descansar mais, dá para vir, aí você fala, não, fica tranquilo. Dá para trabalhar amanhã, eu posso trabalhar amanhã. Então você falaria algo assim, não, that's ok, I can work tomorrow, eu posso trabalhar amanhã. E se você não pudesse, você falaria, I'm sorry, but I can't work tomorrow. Sinto muito, mas eu não posso trabalhar amanhã, não consigo trabalhar amanhã. Então é nesse sentido. Agora, quando você usa have to, você está dizendo eu tenho que. Então, talvez alguém te convide, poxa, vamos a uma festa hoje à noite? Você vai falar assim, não, não posso porque eu tenho que trabalhar amanhã. Então você falaria isso, I have to work tomorrow, tenho que trabalhar amanhã. Ou vamos a uma festa hoje à noite? Ah, vamos sim, porque eu não tenho que trabalhar amanhã. Então você falaria, ok, I don't have to work tomorrow, let's go. Tá bom? E aí eu tenho aqui o doesn't, que é para quando eu for usar o he e o she. Então, she doesn't have to work tomorrow, ela não tem que trabalhar amanhã. Se fosse afirmativa, no caso do he e do she, a gente usa o has. She has to work tomorrow ou he has to work tomorrow. Ele tem que trabalhar amanhã. Tá bom? Então, a gente pode usar outras expressões, por exemplo, He has to go running tomorrow. Ele tem que ir correr amanhã. Então é por isso que ele não pode ir na festa. Ou não, ele pode ir na festa porque ele não tem que correr amanhã. Ele é um corredor, mas amanhã ele não tem que correr. He doesn't have to work tomorrow. E aí ele machucou a perna, mas será que ele já vai estar bom para correr amanhã? Ele pode correr amanhã? Não, he can't go running tomorrow. Ele pode ir correr amanhã. Não, ele não está bom ainda. He can't go running tomorrow. Ele não está bom ainda.